Eu me lembro do saudoso reverendo Antônio Elias me contar a história de um aconselhamento relâmpago que ele fez no jardim da igreja Betânia em Niterói. Um jovem o procurou e lhe fez a seguinte pergunta, reverendo eu posso fazer isso? Ao que o reverendo respondeu, meu filho se você consegue dar graças, faça. Esse é o teste da ética cristã. Se você consegue dar graças, faça. Agora eu pergunto a você, você consegue dar graças pelo regime militar? Você consegue dar graças pela tortura? Você consegue dar graças pela vida do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra? Você consegue dar graças por uma população armada? Você consegue dar graças com piada? Com pessoas que durante a pandemia agonizavam com falta de ar? Você consegue dar graças por frases tais como canalha, 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 canalha? Você consegue dar graças, então, pelo falar injurioso? Que insulta? Que menospreza? Que fere? Que quebra a autoestima? Você consegue dar graças por quem debocha do pobre? Por quem insulta a mulher? Você é tão feia que eu não te estupraria. Você consegue dar graças pelo negacionismo? Por ver um presidente da república prescrever remédio sem nenhuma eficácia? Você consegue dar graças pelo fato do seu país ser o segundo país do mundo em números absolutos de pessoas mortas pela Covid? Eu não consigo dar graças pelo mensalão, eu não consigo dar graças pelos escândalos de corrupção da Petrobras, embora eu consiga dar graças pelo Minha Casa Minha Vida, pelo Luz para Todos, pelo projeto de cisternas para o sertanejo, do sertão do Nordeste, eu consigo dar graças pelo Bolsa Família, não dou graças pela Venezuela, pelo regime de Cuba ou da Coreia do Norte. Agora eu quero que você diga o mesmo, você me perdoe falar nesse tom tão incisivo, mas eu faço porque os cristãos desse país enlouqueceram. Como você pode votar em quem está dividido a igreja? Você consegue dar graças pela divisão da igreja? Você consegue dar graças por ver culto de adoração a Jesus Cristo ser interrompido a fim de púlpito ser usado para comício? Você consegue dar graças pelos milhões de brasileiros escandalizados com essa aliança que a igreja fez com Bolsonaro? Você consegue dar graças pelos nossos filhos que abandonaram as nossas igrejas em razão do escândalo dessa aliança política espúria? Você consegue dar graças por ver o nome bendito de Jesus Cristo associado ao nome de Jair Bolsonaro? Bolsonaro? Você consegue dar graças por ver o seu país ser objeto de piada no mundo inteiro? Eu posso dizer, eu não dou graças pelos erros cometidos pelo candidato que hoje eu estou apoiando a fim de me livrar do bolsonarismo. Agora eu quero que você faça o mesmo, que você dê graças, por favor, que você dê graças por todas as iniquidades que eu acabei de mencionar nesse vídeo. Por favor, façam publicamente. Antônio, você está sendo muito agressivo. Eu estou indignado de ver a igreja dividida, de ver a causa do evangelho em descrédito e o nome precioso do príncipe da paz associado a quem defende discurso de guerra.